Uma mulher transexual foi encontrada morta perto da Embaixada do Canadá. As informações com Kátia Gomes. A motivação do crime ainda é um mistério. O corpo de uma mulher transexual foi encontrado por populares por volta das 6 horas da manhã com um tiro na cabeça na quadra 803 Sul. A polícia militar foi chamada para atender a ocorrência. O homicídio foi entre a Embaixada do Canadá e a L4 Sul, quase em frente ao shopping Pier 21. Aqui no local há vários preservativos. Neste momento, a polícia civil está fazendo a perícia no corpo para tentar identificar a vítima. Policiais também fazem diligências para tentar localizar o autor do crime. A gente pede também que quem tem alguma informação ligue no 197 ou compareça na primeira delegacia de polícia na Asaçu para que possa nos auxiliar no trabalho investigativo. A região é conhecida por ser ponto de prostituição, principalmente de transexuais. Alguns locais de encontro sexual são muito mais comuns no parque da cidade, né? Aqui no setor de Baixadas não é tão comum assim. Mas para tratar de local hermoso, muitas pessoas acabam vindo até aqui e isso é muito inseguro, né? Já que não tem trânsito de outras pessoas, poucas viaturas da polícia passam por aqui e acabam, às vezes, acontecendo esses crimes. Ao lado da Embaixada do Canadá, a região nobre aqui de Brasília, pertinho da L4 Sul, amanhã, desta quinta-feira, começou com uma mulher estirada no chão. A Kátia Gomes está no local das ocorrências, da ocorrência, perdão, e tem outras informações. Kátia, boa tarde. Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Como nós mostramos na reportagem, esta mulher transexual foi encontrada por volta das seis horas da manhã por uma pessoa que passava por aqui e ligou para a polícia militar. Bom, para dar mais detalhes desse caso, eu vou conversar agora com o delegado Maurício Iacozili, da Primeira DP, que está à frente dessas investigações. Delegado, uma boa tarde. Até o momento, o que se sabe? Já tem a identificação da vítima ou a motivação do crime? Boa tarde. Nossa equipe já conseguiu identificar a vítima, mas nós vamos preservar a identidade dela por enquanto, para não atrapalhar as investigações que estão em andamento. E qualquer nova informação iremos comunicar à imprensa, mas nossas equipes estão trabalhando, a perícia já foi feita. E esperamos em breve ter uma resposta para esse caso bárbaro que aconteceu aqui na nossa região. Vocês já andaram aqui em volta? Teria imagem de câmeras de segurança que pudesse mostrar o que aconteceu? Quais diligências já fizeram? Por enquanto, ainda não encontramos nenhuma imagem de CFTV que pudesse elucidar o caso, sendo visto que provavelmente ocorreu num horário muito ermo, que é muito escuro aqui, não tem nenhum poste de iluminação, nada. Mas as equipes estão trabalhando arduamente e a gente está em breve, espera chegar a alguma conclusão. Delegado, o que chama muito a atenção é que aqui no local existem muitos preservativos abandonados, né? Seria, sim, realmente uma região, como dizem as pessoas que passam por aqui, de prostituição, utilizado para programas? Tendo em vista que é um local ermo, uma rua sem saída, com uma região de Matagal em volta, muitas pessoas acabam vindo para cá e acabam praticando o sexo aqui ao ar livre, o que a gente não aconselha, tendo em vista que é um local muito ermo, pode ocorrer não só um homicídio, como também assaltos e outros crimes. Isso, não dá para dizer ainda, delegado, mas uma das linhas de investigação pode ser algum programa que tenha dado errado? Sim, uma das linhas de investigação é que seja um programa que tenha tido algum desacerto quanto ao valor ou alguma outra coisa e que possa ter, então, encaminhado para esse final trágico. Quais são os próximos passos da investigação, delegado? Os próximos passos, a gente vai esperar o resultado dos exames periciais preliminares e vamos continuar procurando testemunhas, procurando câmeras de circuito de TV e a gente pede qualquer pessoa que tenha conhecimento sobre o caso que ligue no 97 ou vá até a primeira DP e pode me procurar ou algum agente da minha equipe para que a gente vai tomar as providências. Delegado, o senhor falou que não quer revelar por enquanto o nome para preservar, já tem a idade aproximada da vítima? A vítima tem por volta de 20 anos de idade, era uma pessoa jovem, o que causa ainda uma tristeza maior para o caso e provavelmente para a família. Muito obrigada, delegado, pelas informações. Malta, eu volto com você no estúdio. Obrigado, Kátia, valeu!